Deixa eu fazer uma pergunta aqui, veio uma dúvida aqui na minha cabeça. Durante esse teu percurso, tu já pensou em desistir? Muito, muito. É crítica, é coisa acontecendo, tipo assim, o pessoal, família, amizade. Acaba que você, como não é só uma imagem pública, não é uma máscara que tá ali, um bicho, uma boneca, não. É muitos sentimentos rolando atrás. Tem vezes que já pensei muito... Então, agora um momento de reflexão aqui para os seus fãs. Qual é essa câmera aqui? Porque a gente sabe, tipo assim, mesmo muita gente desmerecendo a gente, o seu trabalho, tipo, leva alegria, muita alegria para as pessoas que estão em casa, entendeu? Graças a Deus. Principalmente nessa pandemia, o índice de depressão aumentou demais. E tem sempre esses fãs que te acompanham para, sabe, esquecer um problema, uma coisa. Fale para essas pessoas aqui na sua câmera o quanto você não quer que elas desistam. Galera, muito obrigada por todo o carinho. Eu fico muito feliz quando alguém manda alguma mensagem falando assim, ah, eu tô passando por isso e isso aconteceu, isso é sempre na minha vida e você mudou muito. Eu consigo ficar feliz assistindo seus stories. Essa é a minha intenção na internet. É conseguir que vocês tirem um sorriso, fazerem amizade com vocês. Que eu não quero só, tipo, ah, beleza, vamos tirar uma foto. Não, eu quero ter uma amizade, criar um vínculo com vocês de verdade. O que vocês precisarem, eu tô lá no direct, tô tentando chamar a atenção de todo mundo falar com vocês. Se vocês tiverem um sonho, não desistam. Vai ser difícil. Sempre é difícil, gente. Nunca nada que você consegue, tipo assim, é fácil. Agora, se você quiser alguma coisa no futuro, você tem que começar hoje. Porque no futuro, se você não tiver conseguido, você vai falar, pelo menos, tentei. Agora, se você não tentar, pô, você vai falar, nunca tentei, nunca consegui. Poderia ter tentado, né? Poderia ter tentado. Vai se arrepender, porque não tem como voltar no tempo. Então, o que você quiser hoje, faça hoje, tente hoje. Se não der certo, faz amanhã também. Se desanimar, tenta outra coisa, faz o seu jeito. Porque foi isso que eu fiz. Eu não me identificava com nada. Surgiu uma plataforma, surgiu um segmento novo, surgiram músicas boas que eu escutava. Gostei, me identifiquei, fui-se embora e deu muito certo, gente. Eu tô aqui até hoje. Muito obrigada pelo carinho, muito vocês. E não desistam nunca dos sonhos de vocês. Meu sonho era estar na mídia, eu tô na mídia. Mas eu tenho outro sonho ainda maior, que é ser delegada federal. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou tentar. É isso que eu tava falando pra Vitor. Eu vou tentar. Laune, Polícia, 24 horas. Bora, 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 bora. Estilo Laune, delegada. Ai, ninguém dá uma rabissada de olho pra ela. Vai, vou aprender a lutar também. Meu Deus, você só nos golpe aqui. Chegue. E é essa a parada, mano. A gente tem que deixar, tipo, nunca pra amanhã. Tipo, nunca é tarde pra gente começar. Quantas pessoas não perderam a oportunidade porque não tentou, né? Porque às vezes o mal do ser humano é que a gente sempre fica naquele pensamento. E se eu tentar? E se eu fizer? E se não? Faz, certo. Exatamente, faz. Porque enquanto você tá no e se, tem pessoas tentando. E aí você olha e fala, pô, aquela pessoa conseguiu. Mas ela conseguiu porque ela tentou. Talvez ali era a sua hora e você não aproveitou a oportunidade. Exatamente. Como é que você vai saber se aquilo ali é a sua hora se você não tentou? É exatamente isso, tá ligado? Eu acredito que, tipo assim, o mar tá aí pra todo mundo jogar rede e pescar e cada um sair com o seu peixe. Tá ligado? Só que a parada de muita gente, às vezes, é só a questão do comodismo. De não querer sair do seu lugar de ponto inicial. Temer. Pra ir lá e tentar e quebrar. E se quebrar, cara, quebrou, mano. E aí tenta de novo, tá ligado? Porque a parada é, a vida não é só feita de acertos. Eu penso dessa forma, tá ligado? É de erros também. Na realidade, eu acho que quando você chega lá, você teve que passar por vários erros. Porque é isso que lhe constrói. Sim. Exatamente. Tá ligado? A cada topada que você vai levando, você vai tirando uma lição de vida. Tudo, gente. Tudo que acontece. Esse negócio, essa parada agora de cancelamento da internet é uma coisa horrível. Não, a gente que é influência tá se fodendo muito com isso. É uma coisa horrível. Porque, tipo assim, desde que você nasceu, você erra, gente. Você erra. Você muda que na hora que tá se lidando com a internet é mais complicado porque tá lá. Tá gravado. Você fez. Não tem o que fazer. Quanto mais você se explica o que eu falei. Quanto mais se explica. Mas é pior. O pessoal entende o que quer. Então, é uma coisa muito complicada. E falta que você pode fazer dez coisas certas. Se você fizer a... Não errada, acabou. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance se ela reconhecer o erro. Ela tem que reconhecer, gente. Tem uma coisa. Não adianta você errar pra uma coisa e ficar, eu não fiz, eu não fiz, eu não fiz. Sabendo o que fez, só pra pagar de santo. Acho que deve reconhecer o erro. Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo erra. Exato. Agora, persistindo o erro. Aí é burrice. Porque a parada é, tipo assim, vê. Sabe qual o problema da gente que é influência? Porque as pessoas querem olhar pra gente e ver uma máquina. Porra, tu tá seguindo uma pessoa que é engraçada. Mas ela é humana. É uma pessoa. Ela tá propícia a errar. E os seres humanos, eles erram constantemente, diariamente. A única diferença é que a gente tá em visibilidade. Tá ligado? E que o erro da gente vai tomar muito mais proporção do que fulaninho da Zé vai lá e fazer a mesma coisa. E a gente sempre quer mostrar felicidade. Tipo assim, quando a gente tá triste, eu evito muito mostrar desânimo. Eu só mostro. E quando eu não quero aparecer, eu não apareço. Eu prefiro não aparecer. Exatamente, eu também. Quando eu não quero aparecer, eu não apareço. Eu só mostro felicidade. Agora, quando é uma coisa que eu tenho que explicar alguma coisa, é o jeito, né? Tem esse tipo, por exemplo, às vezes eu não tô bem. Eu boto assim, às vezes, em peso. Tipo, se eu não estiver muito, muito bem, eu falo, porra, não vou aparecer. Mas tem dia aí que você precisa aparecer. Porque tem uma publi ali pra fazer. É. Tá ligado? Tem uma parada que você tem... Você tem que ter que produzir. E aí eu boto, tipo, ou então a oportunidade de você tá fazendo alguma coisa naquele dia ali que vai fluir pra você. E aí você bota ali no pênis. Porra, eu tenho duas opções. Eu vou ficar mal aqui e tal, ou eu vou produzir. Tá ligado? Eu vou ali criar. Não fingindo que tá bem. Isso é complicado demais. É muito. E as pessoas que não entendem isso. Porque esse cara tá bem todo dia, todo tempo. Não, porra. Vocês que assistem, que assistem a gente e não sabem. Aí você não tá bem, mas demonstra tanto. As pessoas realmente acreditam e não sabem nem o que você tá passando. Não, e quando você fecha alguma coisa, tipo, sexta-feira eu vou fazer isso. E acontece uma coisa ruim na sexta-feira. Putz, se não dá pra cancelar o jeito de fazer, do jeito que eu tô aqui eu vou ter que fazer. É muito complicado. Você faz com aquele negócio no coração, tá ligado? Faz e chora e faz de novo. E já fiz várias vezes. Tipo, assim, eu tô mal. Mas eu tenho que fazer, eu começo a gravar, não gosto e choro. Eu não sou muito de chorar, eu sou muito de me cobrar, ficar mal. Porra, não era assim, porra, não era assim. Eu já fico estressado, vou me cobrando, tá ligado? É foda, mano. É complicado, gente. E quem tá de fora nem imagina. O que eu gosto desses bate-papo é isso, porque a gente escuta uma versão do exemplo da galera que trabalha com a net, tipo, que a galera fala, porra, nunca vi por esse lado, tá ligado? Quem é Chico do Mér, hein? Sei, não. Do nada um disco aqui, Chico do Mér. É um porta-copo que o Italo colocou aqui. Ah, tá. Desfaça aí.